O vestido de saia ou calça, disponível na loja em várias cores Bárbara foi produzida pelo YouTube Beauty, cabelo e maquiagem Na passarela, modelo da loja, Santo Closet Agora na passarela, mostrando as tendências, as promoções Olha, tem promoção lá no estande da loja, Santo Closet? Você passa por lá, aceita cartão, você divide no cartão Se você não trouxe o dinheiro, passa lá e aproveita, tá bom? Hoje é o último dia do Vida Basar Sebrae Promoções e mais promoções, e a modelo da loja, Santo Closet, na passarela Merece os aplausos Vamos convidar a modelo da loja, Maria A loja que vende no palco Na passarela, maquiagem, Glossel Hini E pra galera fitness, mais uma vez na sua loja fitness, Maximus Moda Mais um modelinho fitness pra você, pra você que faz academia, pra você que faz seus treinos Suas caminhadas, suas atividades físicas Olha o fone de ouvido Tá em promoção na Maximus Moda, hein? Vá lá aproveitar a sua promoção E fazendo suas compras na Maximus Moda Você concorda a prêmios Lucimar Moda, na passarela Daqui a pouquinho sorteando a carteira Ela tá chegando Ela tá fazendo agora as notas de sexo Ela tá vestindo um topzinho, couro feio Isso mesmo Dá só uma olhadinha nesse macacão Top da nova coleção da Lucimar Moda Zé 10 Isso é pra você arrasar E cola, velho Isso mesmo Cola de novo aqui Lucimar Moda Zé? Tem! Lucimar Moda Zé? Tem! Nossa carinha tá aqui Queimor em vestido Lindíssimo De falsa única Quer arrasar no look? Cola, baby! E agora o motelho da Sara Modas A Sara Modas está usando o ritmo de todos os dias Com a jaqueta de muito idiosas Só na Sara Modas você encontra looks incríveis Pra montar Pra você arrasar na produção E uma mochila que tá com 50% de desconto Toda Sara Modas E pra encerrar o nosso desfile O motelho da loja Edna com oficções A Patarela, Camila Vou ver a Edna com oficções Usa um vestido, um mijo em preto O queridinho das mulheres Usa um max brinco e um max buceira com pedras e de sangra Acessores exclusivos do Guelhos Obrigado, gente Uma salva de palmas para as modelos e as lojas Que participaram desse belo desfile Mostrando as suas novidades As novas tendências Agora, pessoal Podem fazer sua...